Você se sente seguro na sua casa? A Top Cyber tem a solução para você e seus vizinhos, o vídeo monitoramento colaborativo. Instalamos câmeras de vigilância em toda a extensão da rua e todos podem ter acesso online às imagens. Qualquer atitude suspeita, é só pressionar o botão e todos os membros recebem a notificação da câmera que estiver ocorrendo alerta. Tudo isso em tempo real durante 24 horas. Durma ou saia de casa tranquilo. A Top Cyber cuida da sua segurança.